Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a chegada do meu cartão Credicar Exclusive Platinum da Credicar na versão que tiraram o cartão Diners para o cartão Visa Credicar Platinum Exclusive é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje gente, vários vídeos já fiz referente a esse cartão, o Diners Exclusive foi embora e chegou agora então no lugar dele o cartão Credicar Platinum Exclusive então ele acabou de chegar para mim, atrás aqui vem as informações da Credicar, é atrás do cartão você pode ver saque com esse cartão, nos caixas 24 horas também, Visa, a bandeira, Central de Atendimento da Credicar e também da bandeira Visa, que você pode utilizar ele fora do Brasil por ser um cartão internacional é um cartão que eu vi aqui bonito, por sinal, um azul com umas cores legais aqui escrito Visa Platinum Exclusive Credicar é um cartão apenas para clientes que tinha esse cartão Diners Exclusive e transformou nesse cartão Platinum quem tinha o cartão também internacional da Diners também está recebendo esse cartão aqui vale a pena ter um cartão desse, Leandro tem anuidade, tem todo um processo por trás para você ter esse cartão simplesmente no site está desativado a função para solicitar e os benefícios desse cartão aqui são amplos por ser um cartão Platinum você tem acesso a duas entradas gratuitas nas salas VIP Londeque então você tem acesso a duas entradas gratuitas, cortesia do caso do Itaú, Credicar para você entrar na sala VIP Londeque tem também a pontuação a cada um dólar gasto você ganha dois pontos no programa da Credicar tem todos os benefícios da Visa Visa Platinum Concierge Seguros e outros benefícios mais da Visa que eu estou mostrando na tela do vídeo gente, tudo bom com vocês? está gostando do vídeo? está curtindo? dá um like para a gente se inscreva no canal se gostou ainda mais seja um patrocinador vire membro do canal clicando nesse botãozinho azul seja membro e ajude a comunidade Cartões de Crédito a crescer ainda mais teremos agora vídeos diários nossos vídeos são diários e também agora em dezembro nós teremos as rapidinhas do Alta Renda podendo ter até dois vídeos um vídeo às 10 da manhã e outro vídeo às 4 horas da tarde no quadro as rapidinhas do Alta Renda continue assistindo o vídeo bem, se ele estivesse disponível para solicitar a renda mínima de R$ 7.000 e a anuidade em 12 parcelas de R$ 49,92 sendo a anuidade total R$ 599 e todos os benefícios que tem no cartão Credicard porém, uma ressalva mesmo você ter recebido esse cartão ainda ele continua sendo controlado pelo CIT o site para você entrar com esse cartão Credicard Platinum Visa é o site do CIT que nós entramos pelo cartão Diners então continua ainda usando o site no caso do CIT para ter acesso a esse cartão aqui se você tentar entrar pelo aplicativo de celular do Credicard e digitar esse código aqui vai dar cartão inválido se você tentar entrar pelo site também vai dar conta inválida por enquanto não está disponível no site da Credicard e nem no aplicativo da Credicard quando for disponibilizado para os clientes Credicard Visa Platinum o antigo cartão Diners desativado aí sim nós teremos acesso à plataforma Credicard e os benefícios do aplicativo da Credicard também nesse primeiro momento somente pelo site do CIT tudo é feito pelo site que a gente usava da Diners tá bom? e aí tem o contrato que veio junto aqui do cartão né? é bom a gente guardar tem todas as informações guardadas aqui junto também que está informando que é somente pelo site do CIT por enquanto a senha vai receber em casa com quatro números tá bom? e atrás a informação sobre a conta também eu aprovei aqui o design do cartão achei muito bonito a cor dele né? achei legal também o design aqui do Visa Platinum é um cartão discreto bonito né? agora vamos esperar Credicard assumir de vez né? deixar a gente ter acesso ao site deles e também no aplicativo aí sim vai ficar bom aí fica show de bola eu gostei também pela Sala VIP quem viaja aí ter dois acessos gratuitos num programa long decay tá legal aí né? e os demais serão cobrados 27 dólares por entrada e sendo que dois são free né? se você tiver o cartão adicional também será free as duas entradas então esse cartão aqui né? ele está sendo controlado pelos canais site.com.br até final de janeiro de 2019 fevereiro a março de 2019 migra então esse cartão para os canais do Itaú do Credicard no caso e assim nós teremos acesso à plataforma Credicard oficialmente então será entre final de janeiro início de fevereiro a março de 2019 acontece então a migração definitivamente e aí aquele site do site que nós entrávamos pelo Dines acaba definitivamente tá certo? então esse foi o vídeo de hoje que a gente tem o cartão Credicard Platinum Visa agora no canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então abraço de hoje vai para a galera da Bahia ô Bahia maravilhosa sempre ligadinhos no canal o pessoal aí de Fortaleza também ligados no canal o pessoal aí de Petrópolis um grande abraço para todos vocês a galera do Rio de Janeiro em peso ligados no nosso canal também a galera aí de Brasília ô Brasília show de bola um abraço para todos vocês também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus